A CIDADE NO BRASIL 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 que é realmente um a pessoa que o leio acaba com a casa e o outro o que o outro vai a pizza agora vai Similarly eu questão 1 1 1 1 tlka oil tlka oil tlka oil em logo khanne ki use me bhi lete haat pairao me lagane ki use me bhi lete to meire kisahan bhai o aap tlka bhi joe isse oil nikal sakti ho to meire kisahan bhai o aisa koi bhi oil nai hai joh is mini oil mil machine ke madame se ap nahi nikal sakti meire kisahan bhai o ab bat kero iske production ke baray mein to meire kisahan bhai o iska joh production naine wala hai lagu 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 eek ghande me rahe ga woh rahe ga 3 se 4 liter iske anndar 1 kilo bat ki motor lagu uye eek hp ki aur ye 10 se 12 kg sarson ko nikal dheti hai 3 se 4 kg joh hai aapka oil nikal dhegi to meire kisahan bhai o ab aisa to hai nai ki hem log johai proper aapne liye hi khari dhen aapna johai aapna to hem kama karengay sakti me but meire kisahan bhai o toh isse aap loog chahou to eek acha rojgaar ka abhi isko madyam bana sakti ho kishi kisahan bhai o ki aapko sayat achi karnei hai woh milawatt ka oil kha rhen toh unki help kar sakti ho or edhi aap help naihi karna chaathe paisa kamana chate toh meire kisahan bhai o in aap johai aapne kisahan bhai o in aapna brand aapna kishi bhai kishi bhai chisko ndal dijiye chahi aapki mungfali chahi 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 então está aqui no power agro industry os mesinos aqui no pico se usa oio e não dá para o pai no pico eu só me de quiçando eu só me de quiçando eu sou me de quiçando isso é que você você faz você você tem que você tem que você 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 Então, isso tem 3 variação que o material é oil mil é e a gente quer que oil mil um 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 E aí E aí E aí mas de 30,000 a.m. 35,000 a.m. para agro industry matro 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 a.m. Mere que são de 30,000 a.m. para agro industry matro 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 mat Então, vamos lá.